Pessoal, como é que é? Está tudo bem convosco ou não? Malta, hoje estamos aqui com uma canseira do caralho, ou seja, um amigo poluente, amigo da Greta, este é amicíssimo da Greta, porque hoje vamos medir, então, o 6L do Samuel. Chega aqui, hã? Samuel Cagaraj, o homem mais conhecido aqui da zona centro. Só que não. O homem dos burnouts, essas coisas todas. O que é que nós temos aqui? Samuel, antes de passarmos para o resto, eu quero vos dizer que vocês podem vir aqui ao Banco do Marco para fazer medições ou mesmo afinar o carro. Neste caso, vamos só medir o carro. Porquê? Porque o gajo é ansioso, o gajo ainda não foi afinar o mapa, ainda não foi... É que parece aquela conversa de secha, mas é mesmo verdade, porque o gajo diz sempre que o gajo não está afinado e de facto não está. Não está afinado. Porque é e-mail para aqui, e-mail para ali. Melhor aqui, melhor aqui. Depois ele marca o fecheiro para uma quinta-feira e o carro só está pronto no sábado, não é fácil. Mas ele, como vai afinar, efetivamente, vai afinar esta semana, o objetivo é o quê? Medirmos o carro hoje. Não sei, não sei se esta semana. Talvez depois para o outro. Para o outro. Mas o objetivo é o quê então? Medir o carro agora, ou seja, isto já tem o mapa do Parrilha Motorsport, por e-mail, foi um fecheiro de e-mail que o Parrilha mandou. Quando for afinar, volta-se a medir, então faz um antes e depois dessa afinação e até pode ser interessante para o pessoal, depois acompanhe o canal que vejo. Portanto, subscrevam, ative o sininho às coisas todas. Samuel, conta-nos uma coisa. O que é que temos aqui de mecânica? O que é que não temos? Diz essa cena para o pessoal entender. Toro PD, 1900TZI, bielas forjadas. PD que é? PD100. PD100. Bielas forjadas, tons trabalhados, camo, injeção, turbo. Camo, qual é a camo? 272. 272. 2572R. Realmente, foi a Toro Concept que fez também. Foi o Concept. Mas acaba por ser mais ou menos isso. Exatamente. O carro foi todo preparado por ti e pelo U, foram vocês que fizerem. Mas pronto, o carro também é de 10 peças vagas. Tens linha de 70. Linha de 76. Portanto, agora a dúvida é, quanto é que tu achas que vais fazer? Aliás, quanto é que, por exemplo, se fizesse X potência, já ficavas feliz. Qual era essa X potência? 400. Se fizesse 400. Ele quer 400 com cheiro de e-mail. Não era mal? Não. Não, mas se fizer 360 já era mal. Eu acredito, sinceramente, que vai fazer mais. porque o 6K tinha 365, era muito mais leve, mas este carro come mais velocidade. Tipo, o carro, no fim, até podemos trazer um bocadito se fomos ali à reta e mostramos. Mas o carro, realmente, tem muita força para a frente. Eu acredito que ele vai rondar bem os 380 cavalos. Portanto, pessoal, já sabem, subscrevam o canal, sinas todas, e vamos então medir aqui este carro com o fecheiro de e-mail do Parrilha Motorsport, para depois então, desafinar o carro presencialmente e tudo em condições. Já sabem, é-me fabo se quiserem medir o vosso carro. Vou lá em um estates por uma vez, agora eu estou aqui e o meu dog disse que o meu botão deixou-se na minha espécie e o meu botão deixou-me na minha cabeça na minha cabeça e a minha cabeça e o meu botão e-mail o 16 K Está muito vento aqui, pessoal, muito vento, muito vento. Vamos a ver, vamos a ver. Olha, 362 cavalicos. Não, isto é do anterior. Querias tu, 441, não é? É do anterior, acho eu. Lindo! Não é teu? O gajo está todo contente, pensa que é dele. Olha, olha. Pessoal, olha aqui, olha. 362 cavalos e 600. Olha, mas 608 N. Está de binário Jesus, moço. Falta é cavalos, falta cavalos. Faltam pelo menos 40, não é? É, faltam 40 pónis. Barrilha, tens aqui o que fazer, não é? Desenrasca-te. Malta, vamos lá à segunda passagem. Vai dar exatamente o mesmo, não é? Mas pronto. Não custa nada passar mais uma vez. O corte deste carro está muito bonito, muito bonito. Mas é o que vocês veem. Ele enche muito tarde, muito tarde mesmo. 367, mais um bocadinho agora. O que é que pode acontecer? O carro não aquece. Às vezes a falta de temperatura pode influenciar. Agora, como está mais quente, não sei. Mas fez mais binário e mais potência agora. Só que é tal cena, malta. O carro está a encher muito tarde. Reparem aqui. O pico está às 4 mil. Estão a ver, olha? O gráfico está muito fixe no geral, mas o carro está a encher muito tarde. Tem que ser afinado urgentemente. Bem, pessoal, já estamos aqui a bordo do avião dos 370, vá, vamos a retratar. 370 cavalos. E então vamos agora mostrar o que é basicamente isso na estrada, pronto. Abre o berreiro só. O berreiro é bonito. Pau, 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 esquece. Terceira, quarta, olha aí. É com o gajo e regola. Malta, esquece. O gajo olha para ali e já está lá em baixo. É engraçado, é engraçado. O que é que se nota? E nota-se essa cena. É, como se vê no gráfico, ele está a encher um bocadinho tarde. Estão a ver? Agora, quando tem peito, o caralho. Pessoal, o que é que vocês têm que deixarem no comentário? A vossa opinião acerca da coisa. O carro está de Smithslicks, é normal não patinar. Portanto, pessoal, já sabem, subscrevam o canal, as cenas todas e vamos então meter isto ou a parrilha Motorsport a afinar para ver então o que é que conseguimos aqui melhorar. Bem, eu creio que isso tenha de fazer facilmente 400 cavalos naturais. Tranquilo. Tem de fazer. Tem de fazer 400 cavalos naturais, mas vamos ver, vamos ver. Então, pessoal, já sabem, o homem, sabe o cagarar e sigam aí no Instagram. Portanto, é isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.